O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, Trazendo Sua vida e poder, ministrando Sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Valeu gente, o Espírito de Deus está aqui. Um abraço. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui.